Valsa triste, velha valsa Das serestas das noites de lua Ainda hoje tu emprestas teu lamento aos cantores da rua Velha valsa, minha amiga, tão boêmia quanto teu cantor Valsa triste, tu me obrigas a contar uma história de amor Quem não viu um subúrbio distante Numa valsa um cantor soluçar A pedir, a implorar suplicante A esmola de um beijo, um olhar Eis que surge medrosa a janela A donzela, a razão de seus as Ele, então, pede a ela Que essa valsa não esqueça jamais Velha valsa, minha amiga, tão boêmia quanto teu cantor Valsa triste, tu me obrigas A contar uma história de amor Quem não viu um subúrbio distante Numa valsa um cantor soluçar A pedir, a implorar suplicante A esmola de um beijo, um olhar Eis que surge medrosa a janela A donzela, a razão de seus as Ele, então, pede a ela Que essa valsa não esqueça jamais Amém Amém Amém